É isso mesmo, fique atento porque sua vida pode mudar agora. 185 milhões de reais. Sim, a Mega Sena está acumulada e chegou o seu momento de ficar milionário, viu? Sabe por quê? Porque você vai comprar o seu bolão agora no Rei do Bolão Loteria Aldeota. A loteria que já premiou, já deixou 35 pessoas milionárias, viu? E o seu Alessandro vai dar o segredo do sucesso. Boa noite a todos. Se você não conhece a Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, nós vamos lhe mostrar agora a estrutura e lhe dizer que você tem a oportunidade de apostar sem sair de casa. Nós somos especialistas em bolões com altas dezenas. Nós temos uma central com 20 vendedoras aqui, vamos lhe mostrar. Bolões a partir de 110 reais e aproxima muito de você ficar milionário. Já deixamos 35 pessoas milionárias na Mega Sena. E se você sonha em mudar a vida da sua família para sempre, faz um investimento na sorte. 185 milhões de reais, sorteio amanhã. E se você ligar agora para o 3104 5050, esse telefone é o WhatsApp também, ou aponta a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, tira uma foto, você vai ser redirecionado para a nossa central de atendimento. Temos aqui 20 vendedores lhe aguardando, disse que viu a Isis falando aqui da nossa empresa, e aqui nós mandamos as fotos, bolões oficiais caixa, para você já registrado, você escolhe o seu, quando você escolher seu bolão, nós mandamos deixar na sua casa, você não paga taxa de entrega, recebe pelo motoqueiro fardado da nossa empresa. Nós temos aqui vários bolões da Mega Sena, a partir de 110 reais, de 9 até 15 dezenas. É muita oportunidade, Adinei. É muito dinheiro, e você pode sim ficar milionário, pode mudar de vida, você aí quer ajudar o seu filho, quer comprar a sua casa, quer comprar o seu carro, quer pagar as suas contas, ainda vai sobrar muito dinheiro, entra em contato agora, sabe por quê? Porque todas essas vendedoras vão te atender. Ai, Adinei, como é que funciona o bolão? É simples, elas estão aqui para tirar a sua dúvida. Você já imaginou que louco ser um milionário? Entra em contato agora, o telefone está aqui na tela, você tem... Ó, gente, o destino é esse. Se você está vendo essa mensagem, é porque você vai mudar de vida. Tem que entrar em contato agora, né, seu Alessandro? Isso mesmo, liga para a gente agora, 3104-5050, ou manda um WhatsApp esse número. Detalhe, você escolhe o seu bolão, faz o pagamento via Pix, transferência bancária em dinheiro, ou até no cartão de crédito. Fortaleza e região metropolitana, nós mandamos deixar o seu bolão. Então é importante você ligar agora, as cotas são limitadas, bolões aqui de 9 até 15 dezenas, é sensacional, e aqui é a casa lotérica mais pé quente do Brasil. 45 meses que nós que mais vendemos bolões em todo o Brasil. Então realmente, liga para a gente, 185 milhões, é o maior prêmio do ano 2024 da Mega Sena, é muito dinheiro. A Loteria Aldeota e o Rei do Bolão é pé quente de verdade. Se você ouviu tudo direitinho, foram 35 pessoas que resolveram comprar o bolão, viram a mensagem, ligaram, pegaram o bolão, e hoje estão com a vida. Totalmente, agora no jeito, compara o carro, compara o casa, então você também pode fazer parte disso. Entre em contato agora, não perde tempo não, você já imaginou, você está lá depois feliz? Ah, o seu Alessandro Edney deram o toque, comprei e fiquei milionário. 185 milhões de reais. E para você ter uma noção, eu já ganhei na quadra duas vezes aqui, porque com o Rei do Bolão, a sua sorte vai mudar. Um abraço, Izzy, em maio nós estaremos no seu programa, até dezembro. O Glória, seu Alessandro, beijo seu Alessandro, beijo Edney, essa equipe massa, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Loteria Aldeota, faço bolão lá também, viu meu filho? Um dia dá certo. Beijos queridos.